Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Especial, Badminton de Montes Claros, a modalidade que chegou e ficou e vários adeptos aumentaram. Quando começou a modalidade aqui, professor? Tinha quantos alunos, lembra? Consegue lembrar? No clube onde a gente pratica, lá na BB, nós começamos lá com dois sócios, seis, sete praticantes. Hoje somos 21 sócios e por volta de 40 praticantes. Lá? Só na BB. Mas aí você leva os alunos para lá, né? Para praticar ou não? É, tem os alunos. Ou é aberto também a comunidade? Não, ainda não. Sabe, Rubem, a gente está tentando difundir o esporte um pouco mais para ver se a gente tem essa condição de um trabalho social para as crianças aí. Mas já temos um grande avanço, né? Que temos lá Gessandre, Lucas, sócio-atletas, entendeu? Que praticam lá com a gente. Em Montes Claros, a gente trouxe aqui, tinha uma associação de badminton. Ainda tem, ainda ou não? Tem, tem o pessoal da associação, inclusive eles estavam disputando o torneio com a gente também. Inclusive, se não me engano, o presidente é um português, não é? Não, não. Ele é diretor. É, ele é diretor. 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 Aí nós temos também a Cristina, que ela inclusive pediu um convite, fez um convite para a gente trazê-lo aqui. Vamos estender o convite para ela também. Tem a escola Cristina Pereira, que também os alunos praticam, né? Quita Pereira. Quita Pereira, né? Que é lá do Edgar Pereira. Parece que tinha uma escola também no Major Prats? Tinha lá no Cristina Guimarães, mas eu não tenho essa informação correta não, mas parece que lá parou. Mas o Júnior Nassau, nosso João Cabeça, ele montou a estrutura lá no Levi, já pintou as quadras e está fazendo um trabalho bacana lá. Inclusive, o Claudio, aproveitar e mandar um abraço para ele aqui, o Claudio Marques, o pai do João Pedro, ele que montou a estrutura lá para o Júnior, lá no Levi, né? Ele trabalha com serralheria e ele faz os suportes para... É, professor, você pode explicar aí como que faz? Qual que é a dimensão da quadra, a rede, o poste para alguém que está assistindo e às vezes quer montar na escola dele, ou no bairro, ou no clube, né? Sim, sim, a quadra aí é medida 6,10 por 3,40, né? Na sua medida máxima, a partida de duplas. A rede, ontem eu até achei engra... Ontem não, esses dias eu até achei engraçado que o rapaz perguntou se a rede era dessa altura mesmo, porque você chega, você tem a impressão que ela é baixinha. Realmente ela é 1,55 mesmo, mas... É medida oficial, não é porque a gente abaixa a rede, não, a altura é essa mesmo. E as pessoas estão jogando hoje, a gente sabe que pode jogar dupla e pode jogar também individual. Dupla masculina, dupla feminina, individual, duplas mistas, né? Que eu acho bastante interessante, principalmente na área escolar, que a gente consegue colocar os meninos para interagirem melhor com a menina, com as meninas. Porque às vezes você vai fazer outra modalidade, um futsal, as meninas querem jogar só as meninas, às vezes os meninos querem só os meninos. E o badminton permite isso, tem essa facilidade da gente estar mesclando meninos e meninas. Então vamos falar agora com os campeões. João, você falou no último bloco que disputou o mineiro, né? Você está com a medalha ali, você podia mostrar. Você disputou o mineiro aonde? Em qual cidade? Foi aqui em Montes Claro ou fora? Foi aqui em Montes Claro mesmo, eu disputei o mineiro. Pode mostrar para aquela câmera lá, para a galera ver suas medalhas? Você disputou o mineiro e ficou em que lugar? Fiquei em segundo lugar. Nove anos. Ah, eu disse que em nove anos, subi onze, consegui a medalha de prata nas duas, dupla mista e simples também. Quantos jogos você fez no mineiro? Eu fiz três jogos no mineiro. Ganhou quantos? Porque tinha pouca gente, subi onze. Você ganhou quantos? Eu ganhei... São um. Você ganhou só um. Mas você tem nove anos, né? Está começando agora, né? É motivo de alegria, tá? Você ainda não pode jogar o jengue, porque o jengue é só a partir de doze anos. Mas nós já temos atleta aqui. Você jogou o jengue? Joguei. Jogou o jengue. Você também, né, Jessano? Conta para a gente como é que foi a participação no jengue lá. Foi uma experiência muito boa lá, que a gente aprendeu muito lá, que é uma semana, né? Você foi em Uberaba, né? Em Uberaba. E o ano passado você foi também, porque teve Uberaba, teve em Passos, né? Os dois que eu fui, fui em Uberaba. Os dois em Uberaba. No passado desse ano. Você ficou em que lugar lá na fase mineira? Porque aqui não teve, né, professor? Teve que ir direto para a estadual, né? Não, na realidade o badminton só tem a fase estadual, né? As duas fazem Uberaba. O Jessano ganhou três jogos, né, esse ano. Passou de... Ganhou os jogos, mas pelo critério lá ele não conseguiu classificar. Lucas na dupla, né, Lucas? Dupla masculina conseguiu um resultado até expressivo. Fala, faz um resumo da sua campanha. O que você jogou no Geng? Como é que foi a sua participação esse ano? Esse ano eu joguei quatro partidas. Aí eu ganhei três, né? Só que eu perdi o primeiro jogo com um dos favoritos lá. E quem é? Uberaba? Lá de Santos Dumont. Santos Dumont. Ele foi campeão? Não, ele foi em quarto lugar, parece, no Simples. Foi no Simples. Você jogou simples e dupla? Eu joguei só simples no Geng. Só simples? Só simples. E você, Lucas? Eu joguei simples e dupla masculina. Com ele ou com alguém de outra cidade? Porque parece que você podia juntar, pelo menos no esporte paralímpico, você podia juntar com atleta de outra cidade. Sim, não, não. Nessa não, né? Nessa não. Inclusive, Lucas jogou com um colega de escola dele, né? Não deu pra fazer a dupla, congestando, porque eles estudam em colégio diferente. Tem que ser a mesma escola, né? Tem que ser a mesma escola. É. E aí, Lucas, conta um pouco dessa experiência. Bom, lá no Geng foi meu primeiro ano. É... Tava muito nervoso, muito ansioso. Normal, isso é normal, né? Joguei quatro partidas, ganhei duas e perdi as outras duas. Só que, pelo critério ainda, eu consegui classificar para as 16 árvores, que eram os melhores 32 atletas, mas aí acabei perdendo. E no contágio geral, você ficou em que lugar? Eu fiquei no... Vigésimo ano. É, mas tá bom pra modalidade que tem... Ela tem quanto tempo aqui em Montes Claros? Dois anos? Ou um ano? É... Após-poradamente, isso aí, Rubem. Não tem que ter dois anos ainda, né? Não, 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 não. Tem, assim, é... Eu tive uma experiência no badminton quando eu fui voluntário no PAN. E... 2007, né? No Rio. E eu consegui acompanhar o badminton lá. Mas, assim, é... Um tempo atrás aí, a gente não tinha a facilidade de comprar o equipamento pela internet, entendeu? Aí, quando... Fica bem mais barato, né? Fica bem mais barato. E a qualidade do material também é bem melhor. E, assim, depois que a gente, né? Quando começou a conseguir comprar material pela internet e juntar uma turma aí, aí a gente tá conseguindo fazer esse excelente trabalho aí. Ô, Gessaro, fala um pouco lá da... Como é que você já começou a jogar o badminton? Comecei na escola mesmo, né? O professor Eduardo dando as aulas práticas da escola. Aí eu aprendi a jogar e foi lá. Aí, depois de um tempo, eu consegui entrar lá na BB. Aí eu fui aprimorando. Tá. A competição externa você foi só o Geng e o Mineiro? É, externa foi. O Mineiro, como é que foi a sua participação? O Mineiro eu ganhei a dupla mista, a sub-19. Fiquei na segunda a dupla masculina, sub-17. E fiquei na quarta, o senhor. Mostra a medalha aí, o campeão tem que mostrar, cara. Inclusive, a... Você foi campeão, ué? Aí eles conseguiram fazer a dupla, né? Lá do ABB. No Mineiro, né? É. Ficaram em segundo lugar. Jogo duríssimo, Rubem. Contra a Criap de Santos Dumont, né? E assim, eu acho que foi um campeonato que a gente pôde disputar e mostrar a nossa força, né? Porque é uma equipe referência. Sim, menos de dois anos. Você já tem um título mineiro? Isso é importantíssimo. Principalmente para os garotos que não conheciam esse esporte, né? E é muito interessante. Nós estamos batendo papo com a galera do Badminton de Montes Claros. Agora com o título mineiro. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles. Música Música